Na medida em que você tem uma globalização, e essa globalização hoje, ela é de comunicação, ela é no setor financeiro e nós temos várias empresas que estão globalizadas. Então elas já estão submetidas aos sistemas de compliance em face das suas filiais ou matrizes na Europa ou nos Estados Unidos da América. E dentro dessa perspectiva o direito também está se globalizando. Não é a primeira vez que nós temos uma norma editada no Brasil fruto de assinatura pelo Brasil de tratados internacionais. Então nós temos os três tratados internacionais sobre combate à corrupção que o Brasil assinou, já estão internados no Brasil e que obrigavam o país a editar uma lei anticorrupção, da mesma maneira que ocorreu na lavagem de dinheiro, por exemplo. Então isso é uma tendência que nós estamos tendo de globalização também no direito. As empresas estrangeiras, quando vêm investir no Brasil, elas procuram justamente fazer uma grande do diligence, uma grande auditoria para verificar se aqui as outras empresas que vão ser adquiridas ou com as quais vão fazer eventual joint venture ou alguma outra forma de parceria estão em ordem. Então isso pode arrumar a casa, etc. E por outro lado, também pode trazer uma série de possibilidades de que no Brasil as próprias empresas também tenham oportunidade de investir lá fora. Falando um pouco de tendência internacional, esse tipo de legislação tem como característica a severidade das penas, o que não foi diferente aqui no Brasil. A diferença no Brasil é com relação à autoridade que vai aplicar essa legislação. Ao contrário do que acontece em outros países, aqui o legislador escolheu aquilo que a gente chama de poder sancionador, poder administrativo sancionador descentralizado. Então acho que esse é o primeiro momento que a gente realmente vai precisar se debruçar sobre o caso concreto para entender qual o caminho que esse processo administrativo ou judicial, no caso aí através de uma ação civil pública manejada de acordo com a legislação própria, para que os advogados possam de fato orientar os seus clientes.